O Rabino Davi Weitman é conhecido como um grande conselheiro para todos os assuntos. Sua sabedoria e o seu positivismo incentivou a diretoria da Hebraica a convidá-lo para um ciclo de três palestras sobre a atual crise econômica brasileira. No último encontro, o Rabino Davi Weitman falou sobre quais as melhores ações do mercado para investimentos. Confira! O Teatro Anne Frank, da Hebraica de São Paulo, recebeu o Rabino Davi Weitman para o último dia de palestras sobre a atual crise econômica brasileira. O tema escolhido foi qual as melhores ações do mercado para investir. O Rabino Davi Weitman é sempre solicitado a dar palestras em escolas e em associações. O otimismo, o positivismo levanta a pessoa, ele pode superar as dificuldades. O mais importante na vida é encontrar a oportunidade na dificuldade. Quem assistiu ficou comovido com as palavras do Rabino. Em seu discurso, o Rabino Davi Weitman incentivou o positivismo nas ações do dia a dia e lembrou da filosofia judaica da Tzedakah, a justiça social no ato da caridade, uma aula de sabedoria. Não é que você está fazendo um ato de benevolência, você fez um ato de caridade, eu fui realmente um homem caritativo, abri meu coração, coloquei minha mão no bolso e ajudei o pobre, o carente e o necessitado. Não, você está fazendo um ato de justiça, nada mais. A palavra Tzedakah em hebraico vem da palavra Tzedek. Tzedek significa justiça. Então, ele fala muito sobre ser positivo, de ter esperança no futuro, que as coisas vão melhorar, apesar das coisas estarem difíceis, para a gente realmente ter esperança, realmente acreditar, ter fé e fazer de tudo para que as coisas melhorem. Dar uma visão diferente, uma visão não materialista, uma visão espiritual, uma visão do que Deus quer que a gente faça de verdade. Porque os bens materiais, na verdade, não nos pertencem. Quando nós formos embora desse planeta, eles vão ficar aqui. A gente tem que usá-los, obviamente, para que a gente promova o bem, promova a evolução das pessoas, consiga pagar a escola e tudo o que a gente precisa. Eu acho que ele traz aspectos positivos, diferentes. Isso nos ajuda a pensar de outra forma. Que auxilia para a senhora escutar o discurso do Rabino. Eu acho que é uma coisa maravilhosa, comove, dá vontade de chorar, dá vontade de fazer tudo.